Gente, eu tô aqui por um motivo muito interessante, no mínimo engraçado. Esses dias eu tava vendo um vídeo do Aristeu, e aí eu sou fã dele, né, comecei a ser fã dele. Mas, o que que aconteceu? No meio do vídeo acontece isso aqui, ó. Senhor, pra fazer a foto da identidade do senhor aí, o senhor tem que tirar o óculos. É melhor o senhor colocar o óculos de novo. Na hora que aconteceu isso, eu me lembrei disso. E aí eu pergunto pra vocês, vocês perceberam a semelhança sonora de um vídeo pro outro? O que nós temos aqui? Nós temos o Aristeu e temos o Michael Breck. O que que o Aristeu tem a ver com o Michael Breck? Gente, até o presente momento, eu achava que nada. Mas, sonoramente, aconteceu essas duas coisas aí, ó. E aí, o que que vocês acharam dessa coincidência? Pra quem quer saber melhor, tecnicamente, o que que tá acontecendo? Na trilha sonora do Aristeu, do vídeo dele, tá sendo usado um bloco de sétimas maiores sobrepostas. A partir da tônica, uma sétima maior, depois uma sétima maior, depois uma sétima maior. O que que o Michael Breck tá estudando no Camarim? Tá estudando o mesmo exemplo, intervalos de sétimas maiores. Pega uma tônica, sétima maior, sétima maior dela, sétima maior. É um pouco bizarro isso tudo que eu tô falando aqui pra vocês, mas não deixa de ser cômico. Então, o que que eu quero é que vocês prestem atenção. Apenas nessa coincidência sonora que aconteceu em tempos diferentes, mas com o mesmo intervalo entre pessoas totalmente diferentes, de áreas culturais e de países diferentes, mas que convergiram sonoramente dentro do intervalo de sétima maior. É isso aí. Carpe diem. Que você não olha pra mim